A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 34 ao capítulo 11 versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz mas sim a espada, de fato vim separar o filho de seu pai a filho de sua mãe a nora de sua sogra e os inimigos do homem serão seus próprios familiares, quem ama seu pai sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho sua filha mais do que a mim não é digno de mim, quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, quem vos recebe a mim recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou, quem recebe o profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta e quem recebe um justo por ser justo receberá a recompensa de justo, quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo em verdade vos digo não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é bom entender bem a palavra que nós ouvimos hoje. Jesus faz primeiro uma constatação, ele não está dando uma doutrina, eu vim separar, eu vim dividir, não, ele está constatando e quantos de nós já experimentamos na vida que o fato de você escolher o bem ou quem sabe escolher uma vocação ou escolher uma missão específica na igreja. Isso pode ter provocado reações em seus familiares e amigos. Ele constata que esse corte, essa escolha diferente traz consigo uma série de consequências. Segunda vertente do evangelho que nós ouvimos hoje é que nós precisamos fazer escolhas. Quando eu amo a Deus mais do que meu pai, minha mãe e meus parentes, com toda certeza o meu amor por eles será melhor e maior. Se porventura eu crio em qualquer pessoa, pai, mãe, irmão, esposa, patrão, amigo, amigo, se eu crio uma espécie de ídolo, então não busco a vontade de Deus. A busca da vontade de Deus deve preceder qualquer outra coisa que nós pensemos em falar ou fazer. É um belo desafio, importantíssimo para a nossa vida e havermos de ser capazes de enfrentar tais desafios e vivê-los com retidão, com prontidão. É palavra de vida eterna.